Eu queria passar pra vocês uma super dica aí pra vocês não terem mais problema com visita. Porque eu sei que as visitas vêm na nossa casa e acabam incentivando muito o cachorro a ser desobediente, pular, latir, morder, brincar, na hora que a visita chega. O que é o mais importante, pessoal? Só falar pra visita assim, ah, mas não tenta não mexer no meu cachorro até ele se acalmar, não vai funcionar, concorda? Não vai funcionar. É difícil, né? Mas eu tenho uma técnicazinha que ajuda bastante, que é o seguinte. Toda vez que for chegar uma visita, pega um copo d'água ou alguma sacola, coisas desse tipo, e assim que a visita entrar, você já entrega pra mim. Você fala assim, toma esse copo d'água aqui pra mim, segura ele pra mim. Rapidinho. Ela já vai estar com a guia, já vai estar fácil pra você controlar. Você dando alguma coisa na mão da visita, ela fica meio que impossibilitada de interagir com ela da forma que ela estava comprovada, concorda comigo? Concordo. Então você acaba meio que dando um choque nesse encontro, faz com que ela acalme-se também. Você consegue fazer uma linha de aulas em cima disso, facilitando muito a vida de vocês, principalmente a dela. Por mais que você esteja controlando, você fez todo aquele procedimento, né? Trouxe ela, senta, coloca a guia, vamos juntos abrir o portão, tá? Mas se a visita lá no portão chega e fala assim, Aurora, sua linda maravilhosa! A ansiedade dela foi lá pra cima. Só que se antes da pessoa já baixar pra fazer, ah, linda, maravilhosa, passar a mão, você fala assim, segura esse copo d'água aqui pra mim, por favor. Um dia você vai com o regador, você fala, você já estava regando as plantas, segura pra mim, por favor. Rapidinho, sabe que eu estou treinando ela? A pessoa olha e fala, tá, tá. Depois que a pessoa já chegou até aqui, que ela já vai estar mais tranquila, mais controlada, beleza, obrigado, põe aqui e tal, show. Aí você pode até falar pra ela brincando assim, ah, você fez parte de um experimento aqui. Você me ajudou na aula da Aurora, entendeu? A Aurora vai ficar mais educada, a visita vai se tocar, que é importante ela te ajudar também. Ficou todo mundo lindo, maravilhoso, não é verdade? É uma tecnicazinha besta, mas ajuda muito, muito mesmo, tá? Até que a gente tá do copo d'água, fechou?